Música Boa tarde, estamos aqui mais uma vez na atitude de amor da Igreja Metodista Osleana em Gericinó que é um projeto da ação social e estamos aqui hoje com a irmã Verônica, psicóloga e ela vai estar falando um pouquinho sobre o trabalho dela qual a importância do trabalho dela aqui nesse projeto Boa tarde, eu queria primeiro agradecer a Lucinha e as pessoas responsáveis por esse evento em estar me chamando para eu mais uma vez estar contribuindo com essa tarefa tão linda de acessar, de dar acesso às pessoas, à saúde não só uma saúde física mas uma saúde também emocional e podem contar comigo quando quiserem, estamos aí Muito obrigada Verônica e agora nós vamos estar conversando um pouquinho com a Lucinha a irmã Lucinha que é responsável por esse projeto ela vai falar um pouquinho de onde surgiu qual foi a iniciativa desse projeto Então, o projeto surgiu já há muito tempo no meu coração eu já tinha um desejo de fazer esse trabalho só que a gente não tinha oportunidade mas, graças a Deus que conhece o nosso coração e nos deu essa oportunidade de estar com esse projeto de realizar esse projeto juntamente com outras pessoas outros irmãos e nós convocamos pedimos fomos a clínica da família e aqui eles estiveram conosco e é um trabalho que nós gostamos de fazer ajudar outras pessoas mostrar para outras pessoas o que é uma atitude de amor não só com a palavra mas também com atos então, aqui nós proporcionamos um bazar proporcionamos a aferição de pressão e outras coisas mais advogados ajudar no jurídico aqui a psicóloga a irmã Verônica e é uma coisa que nós gostamos de fazer eu não faço sozinha é um projeto que nasceu no meu coração mas tem outras pessoas que nos ajudam a trabalhar graças a Deus aqui a nossa igreja é uma igreja que está sempre pronta a ajudar está pronta nós aqui com os diáconos que a ação social é uma junta é a igreja a ação social é a igreja toda mas temos aqui diáconos que estão sempre prontos a nos ajudar e graças a Deus que Deus está no controle tudo tudo é bem feito tudo vem acontece e nós louvamos a Deus por isso amém amém muito obrigada Lucinha queremos agradecer a colaboração de todos que participaram desse projeto e tenha uma boa tarde muito obrigada muito obrigada Transcrição e Legendas Pedro Negri